Eu já estou com a minha convidada especial no nosso estúdio, né? Primeira vez que ela vem. E um assunto super interessante para todas as mulheres. Todas. Você, jovem, presta atenção também na nossa matéria, né? É muito bom as mulheres ficarem bem informadas sobre muitas coisas que podem acometer o corpo dela, né? E eu já estou com a Cecília. Cecília Castelli de Luca. Ela é terapeuta pélvica. Só esse nome já fala tudo, né? Então nós vamos falar sobre vários assuntos. Mas ela faz muito mais coisa que isso. E eu vou pedir para ela também, é claro, que ela se apresente para todos vocês. Uma linda mulher. Uma mãezinha de pouquinho tempo, poucos meses. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então, Miris, sou uma mãe fresquinha. Quantos meses tem a neném? Três meses. Olha só, três meses. Olha só a beleza dela. Linda. Quando eu a agendei, doutora Alain, daí eu agendei com ela. Sério mesmo, gente. Eu não sabia que era marido e mulher. Então, hoje o programa é dos dois. Doutora Alain já foi aí, né? Ele que é clínico geral. E agora, a esposa que faz um trabalho maravilhoso. Eu acho, eu acho que ela é a única na cidade que trabalha nesta área. É isso ou não? Não sou a única, mas é uma área realmente nova aqui na cidade de uma hora. Olha aí, viu? Vamos falar sobre a terapia pélvica, é isso? Isso. Como que funciona? Então, a fisioterapia é a especialidade que cuida da saúde da mulher. Então, todas as disfunções que a gente tem no assoalho pélvico, que é ali a parte baixa da base da pélvica, né? Que segura, ele sustenta a bexiga, o útero, né? Então, ele faz, ele garante a contenção para que a mulher não perca urina, não perca fezes. E também a gente é responsável pela saúde sexual, né? Que aborda também essa região. Então, todas as disfunções que dá nessa região, a fisioterapia pélvica trata. Um parto normal, por exemplo. Sim, que para ação. Muitas mulheres, nossa, tem mulheres que o parto foi em casa, né? Não teve acompanhamento de um médico, então não foi dado pontos, né? Porque se é dado ponto, tudo fica bonitinho. Mas muitas, as mulheres antigamente, elas tinham o bebê em casa, com parteira, né? E isso está voltando, viu? Ah, é? Está voltando. Como é que é o parto? Tem uma onda do parto domiciliar. Parto domiciliar. Que interessante. Vamos procurar fazer essa matéria também, né? Legal, muitas coisas diferentes. Então, neste caso, tudo isso é resolvido. Sim, várias dessas disfunções que acometem essa região, a fisioterapia trata. Claro que tem graus diferentes, tem alguns que são mais complexos, que exigem uma cirurgia, né? Associado, mas a gente atende também no pós-cirúrgico. Como você relatou o parto, no pós-parto é fundamental passar por uma avaliação, independente da mulher ter tido uma laceração ou não, né? Que você mencionou a questão do pontinho ali. E essas que necessitam de ponto, de estruturar ali, se teve uma laceração ou até uma episiotomia, Essas mulheres acabam evoluindo com dor na região. Às vezes, no retorno da atividade sexual, elas se sentem muito incômodo. Então, elas precisam realmente tratar para que volte à normalidade. Você falando assim, eu estou lembrando de uma senhora que me ligou este ano, acho que mais ou menos começo do ano, que ela falou assim, Tamires, procure uma doutora para falar por que sinto tanta dor na relação sexual. Eu sinto muita dor. E depois, eu conheci uma outra pessoa, mesma situação. Ela falou assim, Tamires, meu marido já está assim, ó, está por aqui comigo. Porque eu não consigo fazer, eu não consigo completar a situação. Realmente tem muito caso, viu, Tamires? E é pouco falado, mas tem muitas mulheres que têm essa crítica. E por que acontece, doutora? Então, ali tem uma região muscular. Essa musculatura, quando a mulher está sob uma tensão, ou até quando tem uma briga de casal mesmo, né? Que isso acontece com todo um relacionamento. Isso, a musculatura reage como? Contraturando. E ali embaixo é a mesma coisa. Então, tem pontos de dor que a gente precisa liberar, fazer massagem. A gente tem equipamentos que ajudam a liberar esses pontos e amenizar essa dor. E a mulher acaba tendo uma relação, novamente, prazerosa e com menos incômodo, ou até cessando o incômodo. Eu vou te fazer uma pergunta bem íntima. Mas, muitas mulheres, eu acho que vão gostar da pergunta que eu vou fazer. Toda essa região pélvica que ela cuida, né? Como ela já falou de várias situações. Muitas mulheres não têm prazer. Porque eu falo assim, puxa vida, eu acho que o ímã sumiu. Eu não sinto mais prazer. O que que acontece? Será que, por que que ela não sente mais prazer? A gente tem que olhar se tem um histórico por trás de algum trauma, né? Porque, assim, cada mulher passa por uma experiência diferente em relação ao sexo. Então, algumas têm histórias, assim, que foram traumáticas. Então, elas passam a ter receio, evitar, ou até mesmo a nossa cultura mesmo, que vem, né? Entre a etnia, a religião também, de cada, né? Então, algumas mulheres são criadas vendo o sexo de forma ruim. Se não tá bem, tem que ficar assim e morrer assim, como dizem. Ninguém pode olhar praquilo ali, né? Então, acabam se castrando, vamos por assim, de uma forma inconsciente. Então, elas passam a evitar e ver o sexo como uma coisa negativa. Ao invés de curtir, ter prazer, como deveria ser, algo fisiológico e natural. Então, não fica muito diferente de uma mulher que sofre um abuso sexual? Não, muito não. Elas também carregam traumas de diferente impacto, mas também acaba sendo uma forma de evitamento, né? Assim como a mulher que teve um abuso. Alguém já te procurou que foi abusada sexualmente? Porque a mulher que é abusada sexualmente, ela passa, tem um repúdio pelo sexo, né? Não quer mais. Ela não tem mais parceiro ou coisa assim. Você que lida com isso, como que é, doutora? É triste, porque o número de mulheres que passam por situações assim não são pequenas, são grandes. Só que, geralmente, a mulher fica com vergonha de comentar, ou a sofre na infância e não sabe como falar pra mãe, né? Contar pros pais. E acaba sofrendo calada. E daí, o próprio organismo acaba, muitas vezes, fazendo com que desenvolva alguma doença, alguma disfunção nessa região. Como o vaginismo, é muito comum. Olha, 100% das mulheres que me procuram com vaginismo tem um histórico de abuso. Nossa, que triste. E, às vezes, até o abuso vem pela mãe da paciente. É uma história, assim, de quando são novas, são punidas, né? São desprezadas quando comentam que teve relação, por exemplo. Então, às vezes, só um abuso emocional, não é nem físico. Olha só. Já gera um trauma e uma disfunção na região. Porque, às vezes, a menina, toda aquela confiança, que diz que a mãe é a melhor amiga, né? Então, tem a confiança da mãe, chega pra mãe e fala assim, olha, aconteceu, né? Ontem eu saí e tá, não sou mais verde. Ali que pode acontecer, então, o trauma. Pode. Eu até dou um exemplo, assim, da baratinha, né? Todo mundo fala assim, ai, barato é nojento, né? Mas, às vezes, o barato, pra quem tem medo, pavor, ela representa um monstro. É verdade. Pra quem não tem medo nem nada, você vai falar, ai, né? E pronto. Sim. Então, a mesma situação tem impacto diferente pra cada pessoa. Então, tem pessoas que vão amar o sexo e ver de alguma forma natural. E tem pessoas, realmente, que vão ver como um monstro, como algo que não se pode falar, não se pode fazer. E coloca embaixo do pano, né? Agora, tudo bem, você cuida da parte pélvica, mas também essa pessoa, com certeza, deve ter um psicólogo pra acompanhar, né? Sim, eu recomendo sempre que elas procurem ajuda de um terapeuta. Seja um psicólogo, às vezes um psiquiatra. E até algumas técnicas alternativas, como tem a microfisioterapia, que é muito interessante. A leitura biológica, tem a acupuntura, tem N técnicas, né? Que todas vão auxiliar. Tudo vai ajudar com que ela vá se livrando desses traumas e ressignificando esse trauma. Pra que a gente consiga trabalhar junto o psíquico e o físico. É porque eu acho que uma pessoa que passa por isso, por essa situação, tanto o físico quanto o psicológico, ela vai começar, ela não quer ninguém, não quer ninguém por perto dela. Ela vai simplesmente se afastar de um grande amor, talvez. Pessoa que gosta muito dela, mas ela não quer, ela não aceita. Por quê? Porque o trauma tomou conta. Sim. A insegurança. Ou até elas acabam se relacionando novamente. Porém, o sexo sempre fica uma coisa assim, não resolvida. Sempre que for fazer, vai lembrar e... Isso acaba gerando assim, algum constrangimento pro casal mesmo, né? Um assunto que às vezes nem sempre a mulher se abre pro marido e explica o que tá acontecendo. Que deve se abrir? Deve, deve. Porque não falar do que aconteceu vai ficar mais difícil do parceiro entender, compreender, né? E às vezes até ajudar a mulher, pra procurar ajuda, recomendar que ela vá a algum profissional, né? Busque ajuda mesmo. E se ele não entender? Tem muitos que não entendem. Isso acontece também, infelizmente. Porque já vai classificar ela a pior mulher. Machismo ainda tem, né? Ainda existe. Isso que é o triste, mas a gente fala assim, ah, por que você não conta pra ele? Eu não sei como que ele é, mas ela sabe. Será de que forma que ele vai encarar tudo isso, né? E você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida. Esse trauma você vai ter que carregar pro resto da sua vida. Isso também não é válido, não. Não. De jeito nenhum. Tem que resolver, tem que procurar ajuda. Porque tem tratamento. Então a mulher primeiro precisa querer. Tem que olhar realmente, ir de uma forma aberta pra terapia. Buscando realmente ajuda. Senão a gente não consegue resolver. Se a própria pessoa não quiser o atendimento, né? Vamos imaginar que tem uma pessoa ali de 20 anos que está nos acompanhando, que está sim. Ela vai sozinha ou ela vai acompanhada da mãe? A gente deixa aberto pra que a pessoa, se ela quiser acompanhante, ela pode ter, sim. Acompanhar até na clínica ou acompanhar também na consulta? Na consulta também. Ai, que bacana. Muitas vezes eu atendo o casal. Muitas vezes eu atendo o casal. Ai, que bom. Que lindo. E eu sempre elogio o parceiro. Eu falo, nossa, que bom que você apoia, que você compreende, que está aqui, né? Você vê, assim, exemplos de homens muito parceiros, realmente, da mulher. Que o amor supera tudo. Exatamente. Eu sempre elogio, porque realmente eu acho um ato muito bonito. Ai, que bonito. Muito bacana. Eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar um recadinho pro pessoal de casa. E pode falar o que você faz mais pra que as mulheres fiquem sabendo. Porque é uma novidade na nossa cidade. Então, se você que está em casa e percebeu que sente que perde ao espirrar, ou tossir, perde uma gotinha de urina, né? Sente que molhou um pouquinho a calcinha ali. Ou até mesmo fezes, que é muito comum também. Ou sente dor na relação. Ou teve, passou por um histórico de trauma. E até mesmo mulheres que querem se preparar pra um parto vaginal. Ou até mesmo parto cesárea, tá? Porque independente se vaginal ou cesárea, a gente tem que preparar esse estuário pélvico. E no pós-parto também. Pode procurar a gente. A gente está aberto a ajudar vocês a se encontrar e resolver todas as disfunções que tiver nessa região. Te agradeço carinhosamente por ter aceitado o meu convite. Adorei, amei. Prazer foi todo meu, Tamiris. Vai ser a primeira de muitas. Porque o assunto merece atenção. É muito importante. Que Jesus abençoe grandemente. Felicidades com o seu bebezinho. Com o doutor Alain também. E eu fico por aqui com a minha matéria. Mas eu vou para o intervalo comercial. Porque eu tenho cozinha, gente. Eu tenho que ir pra cozinha. Já começo de semana, cozinha. Volto já. Tchau. 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 Tchau.